e aí e aí e agora vamos jogar assim não vamos jogar mais um não é que é o seu lado caiu comigo também tá aqui comigo você é doido tá armado já vi tô morre não morre não chegando 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 a tropa chega cobrando man já salvei já é se fosse só nós jogando aqui ia morrer tá chegando mais gente troca meu deus o carro desceram de carro passou de andar para o fundo não entendi esse carro não é vai voltar eu acho foi os dois foi os dois já foi 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 mas o carro tá aqui ó os cara aqui na frente bora lá eu vou marcar agora vamos ver vamos ver quem vai de novo marquei de novo tá na casa de madeira e aí e aí não dá nada no abismo não dá nada é uma satisfação se o papai me aqui ó o bb tem barret aqui dentro da casa amarela aqui ó tô com o bb eu tô com o bb eu tô com o bb vem em mim vem em mim vem em mim o bb tá correndo muito por favor satisfação só para o bb é louco uma satisfação se o papai me aqui tá chegando mais gente tá chegando mais gente deitei um casa l marquei outro deitou uma do bom uma avançagem pra vocês então tem em cima da casa l né da casa l aqui eu matei marquei esse ai da garagem eu derrubei da garagem eu derrubei da garagem eu derrubei da garagem eu derrubei boa boa é a bb é a bb é a bb é a bb vai todo o coração tamo da hora tamo da hora alguém tem kit ai aqui é aqui bb a bb ave maria todo mundo está tá parecendo aqueles memes a bb quando chegou na loja chegou causando demais já menina top global vish eu tenho um trance de uma foto da bb no meu celular naquela época era um ponto por partida vei alguém tem um gelo aqui eu vou porque eu tô formando pega aqui bb tô de boa eu tô sem caramba 31 vivo velho aham igual a bb sempre fala não é só um joguinho nunca foi ela tem estatuado meu pai falava isso pra mim claro que se joguinho é só um joguinho me deixe jogar pai até eu explicar pra ele o que era o áudio não sei o que mas ele deixou tranquilo o opa opa vamos doutor sobe doutor boa quando eu vi que a bb era de BH ai eu falei com ela vamos bb bb a bb tá em baixo boa boa entendeu tirando aqui ó boa 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 tão bom jogar ruchadão assim É bom. Dá uma emoção. Cê é doido, eu vou tirar aqui embaixo. Estourou o gelo agora aqui embaixo. Que satisfação, mano. Cê é doido. Essa vai ser pra sempre, mano. Agora eu só queria conhecer pessoalmente. Vem passar um palco do mundo vendo uma BGS, junto a vocês três aí, vem numa BGS, vocês nunca mais vão esquecer a BGS. Nossa, vem a voltando, nossa. Ela achou o bico, essa bambina. Claro. Cê quer que eu chore? Esse é o cara da tropa, não? Eita. O Magnata é o gado da tropa. Aqui, ó. Aqui tem a tropa. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Ele acabou de cair, se eu não me engano. Tá muito desesperado. Corriu. Ué. Corriu. Olha lá, ó. Correndo sem arma. Mano, tá contigo. Tá sem arma aquele marcado aqui embaixo na Casa Verde. Tô ruxando. Tá, então eu vou avançando nele. Fica comigo. Vambora, tô contigo, Magnata. Vai, vamo, vamo. A gente fez granada. A primeira foi ver o meu brilho. Vamo dominar granada aí, saco para fora. Dá pra finalizar, relaxa. Tô com certo. Tô relando. Bora, 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 bora. Squad. Caiu direto? Não, squad. Boa, tropa. Boa, tropa. Já era. Anota a placa aí do trem aí, bicho. Anota a placa. Vou pegar esse aí, tropinha. Vamo, vamo. Eu fui atrás de um lá, mas ele deu um perdido em mim e daí eu voltei. Você é louco, vida. Segura o coração, mano. Você é louco? Parece que eu tô dormindo ainda. Mano, acho que a gente cair com o idro da gente, assim, deve ser algo extraordinário. A sensação única. Cara, eu lembro uma vez. Eu nem tava na Loud. Eu caí na sala. Eu assistia muito o GG Easy e o Godwin, sabe? Que eles eram bem do início mesmo. Aí eu lembro que uma vez eu caí com o GG Easy. Boa. Eu caí com o GG Easy, eu fiquei louca. Falei, meu Deus. Nossa, imagina. Em cima também tem. Deitei. Vou finalizar. Finalizei. Finalizou. Vou quebrar o dia ali embaixo. Eu acho que foi mais pontos, foi mais pontos se eu não me engano. Se nós conseguimos pegar a ponta, nós não tomamos tiro de cima. Aí faz a boa. Só um tiro, só um tiro. Debaixo do GG. Desgranada. Bairro, te adoro na Loud. Chegou o cover fixo. Deitei embaixo na pedra. Boa. Bora, Rambo, bora, Rambo. Tô contigo. Tem mais um aqui. Tô contigo, tô contigo, tô contigo. Tô tomando do outro lado, morro de mil. Ai, 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 sai, sai, sai. Tem na minha frente aqui. Capri 1, deitou. Deitei um. Não tem um gelo, não tem um gelo, não tem um gelo. Não tem um gelo, não tem um gelo. Pela lá pra minha cabeça. Não, não. Costas, 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 costas. Capra. Acho que eu estava cansado o dia inteiro. Vou colar aqui, vou colar aqui perto do... Não, não, não. Tá aqui na minha frente? Tá aqui na minha frente? Tem tempo aqui. Pézinho. Pézinho. De outro lado da ponte. Lá na torre, que é assim. Lá em cima? Beleza. Tô sem gel, mano. Tem que pegar a cover aqui fixo. Pior que eu também tô sem. Ah, agora é tudo ou nada? Como é que vai? Ah, sai daí. Trocar babia aqui, mano. Eu tô sem gelo. Vou tentar pegar a antena aqui de cima. Se a gente pegar a antena, a gente já é. Pera assim, vou te dar o gelo aqui, ó. Único que eu tenho bem vindo. Não, não, não. Vou pegar a antena aqui que a gente ganha. Se tiver safe, né? Talvez eu jogue o gelo nessa costa. Já tô trocando lá, ó. Ela tem uma placa, né? Pô, vou ficar na esquota aqui, ó. Pra tirar um print. Tá, babi. Tá, babi. Oi? Vai ficar na esquota aqui de frente? Tirar o print do Booyah? Tirar um print aqui, ó. Se eu cair, eu morri. Ah, minha maria. Nós vai morrer. Só que eu cair, né? Se não é analógico que é ruim, Leon. Se não é analógico que é ruim. Pelo amor, nunca. Deixa isso da booyaca a babi não, mano. E se fora, velho? Booyah. Ave Maria, bro. Tô menino. Ave Maria. Deixa o like do vídeo, compartilha com os amigos. E é nóis. Vamos ver quantas kills a gente fez. Calma aí, vamos ver. Caramba, mano. É uma tropa que faz o L tropinha, que é booyah. 21 kills. Ai!